Começa com você, Boa Négio, a palavra aí. O que eu tenho para dizer é que eu sou gay, emocionado, não é o meu papo. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estou aqui no Hospital Naval Marcelo Dias, Boa Négio, novo amigo meu de Caxias, conheci há pouco tempo eles, tenho uma certa atividade na internet e temos aqui uma pessoa, né, há trinta e poucos anos, vítima da violência. O cidadão, né, o cidadão que atiu em você, o cidadão trabalhador, já tinha passagem pela polícia, com menor de idade e o menor quando ele faz as besteiras dele, ele cresce na comunidade, ele fica, ele vira herói naquela comunidade dele, né, ou então fica mais temido, mais respeitado, né, entre a vagabundagem. Mais um exemplo aqui, se esse menor, no passado, quando ele fez suas besteiras, tivesse ido para a cadeia, punido como adulto, não teria feito essa besteira com ele aqui. Um homem aqui, um cidadão que está há seis anos nessa situação. Imagina ele, está preso, ok? É pior do que uma cadeia, isso é pior do que uma cadeia. Na cadeia, você está se movimentando lá dentro, né? Não, e o cara, enquanto estava aqui, me chamando, estava recebendo auxílio de reclusão. É, se ele pagasse o INSS, né, teria direito auxílio de reclusão. Então, ele e a família dele, se bem que quando ele atirou, já era maior de idade, mas tinha passagem anteriormente. Essa é a nossa... É. Ah, ele está liberado, com toda a certeza. Se não, ele pegou dez anos de cadeia, porque foi reduzindo. Cumpriu um censo, se cumpriu, foi morto. Se cumpriu, foi morto. Essas questões têm que ser trabalhadas, mudadas. Não sei que direitos humanos é isso que só depende de quando ele diz. Em grande parte da população de eleição vota quem deu alguma coisa para ele, é Bolsa Família, é o candidato agora que trocou a lâmpada do condomínio dele, está bom buraco na rua. Então, a consequência é que está aí, todo mundo paga aí. O pessoal pensa ali, Bonés, que isso não pode acontecer com ele. É. Porque eu acredito que é só com os outros, né. Eu fui assaltado aqui em 95, caiu metrão na minha cabeça, levou minha moto e minha pistola, né. Porque eu confesso que achava que não ia acontecer comigo também, né. Então, que... Mas depois da polícia militar, dois dias depois me procurou minha moto e a pistola também. Acredito que quiser, né. Estava lá na favela Roberto Carlos, lá na região de Acarim, mas tudo bem. Agora, isso daí, o pessoal fica acreditando em direitos humanos, que aquela pessoa é vítima da sociedade. Aí o pessoal começa a jogar, né. Igual Brasília. Estou vendo aqui que tem um colega ali que acha que o descendente está me filmando, né. Ah, está preso só porque é negro, não tem oportunidade, né. Essa é a política de minoria. Ok? Inclusive, vão para o lado, por exemplo, quem sendo negro e pobre tem tudo para ser bandido. Essa é a política deles. Me dividir e dizer que quem é branco está contra eles. Quem está a favor deles são os outros, né. Infelizmente, se você quer falar alguma coisa, você vai ser interpretado da maneira que ele acha melhor, né. Que você é racista, que você é discriminador, você é preconceituoso. É igual ter um problema, sem falar nome aqui agora, um problema com deputado em Brasília. Daí, deram falar para mim do meu projeto, né. Para criminalizar um determinado tipo de crime, uma vez comprovado, o cara cometiu aquele crime. Ele não comprovou, não. Olha, o meu projeto não é para branco, negro, deputado, militar, evangélico, homem, mulher, gay. É para quem cometeu o crime. Ok? Se foi eu, o colega, a descendente aqui, a senhora está aqui do lado, é para quem cometeu o crime. E o pensado sempre vai para a deturpação e leva para o lado, em especial, porque essas pessoas são vítimas da sociedade. Não tiveram oportunidade de estudar. Quanta gente boa é que os filhos não querem estudar. É o vítima da sociedade. O cara faz um monte de merda. Aí eu estou aqui agora. Não consigo movimentar as minhas mãos. Infelizmente, o Carlos dele aqui, né, ele é uma pessoa que... Fala, não consigo. Eu estou mexendo a mão, cara. Olha aí, cara. Olha lá, mano. Só não consigo voltar. Daqui a pouco você está dando incontinência. Estou tentando. O cara só bateu o fracasso. Fala, fala, fala. Fala. O colega. Para por aqui. Alguém tem que trabalhar, você tem que dar uma torada aí. Sabe o que é torada, né? Mas sempre... Pelo amor de Deus, vocês caminham ainda. Vocês têm força. Vocês estudem. Não julguem ninguém sem saber. Sabe como é que eu estou na cama? Eu estou... urinado. Tive que fazer um monte de procedimentos que vocês não têm ideia. Eu devo estar pesando no máximo 45 quilos. E eu tenho 1,86 m. tudo isso por causa de um homem que me deu um tiro no pescoço. Posso mostrar a tua perna aqui, ó. Posso. Mostra a perna, né, Gio? Mostra. Pode mostrar, mostra. Não, não, não. Mostra, esmarca aqui. Ó a finura da minha perna. Esse é o mané, o jovem aí, 20 e poucos anos de idade. Não, não, não. Ah, tá. Só para ver. Ó, finura. É triste, né? Mas é um ser humano que está aqui. Isso aqui, ó, ele deve a essas canalhas dos direitos humanos. Canalhas. Canalhas safadas. No que defender de mim, zelo para a ONG que defenda direitos humanos. Essa canalhada vai ter que trabalhar. Fora do direito humano da mulher que está à frente dos direitos humanos, que foi ela que foi a responsável pelo teu processo. Meu irmão, estou com o assunto aqui. Flávia Piavezana. Ela é amiga da filha do Michel Temer. Para cá, para cá. Filha da amiga do Michel Temer. Quando houve aquele caso que fica conhecido como estupro coletivo aqui, ela foi procurar o ministro Fux, em nome do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E chegaram no Fux, que era o relator daquele meu processo. Hoje eu estava defendendo a vítima, estava defendendo aquela menina que foi estuprada por cinco dias e executada por cinco canárias, entre eles o menor chamado Champinha. Eu estava defendendo ela e aquela deputada, não falo o nome dela não, defendendo aqui o estuprador Champinha até que, em dado momento, ela me chama de estuprador. Eu, num ato reflexo, a justiça, o Código Penal fala em retorção, eu dei aquela resposta para ela. Passei eu agora a ser um bandido. Então a Flávia Peleza for ao Supremo Tribunal que ela conversou com o ministro Fux. Quinze dias depois, quinze dias depois, o ministro, lamentavelmente, o ministro Fux, ele pode ouvir, a Flávia, pode, mas por favor, poderia mandar pelo menos o chefe de aviso conversar comigo, deputado, com as suas razões aqui. E transformou em réu. E o último voto do ministro Barroso, que depois do César Batiste, depois do César Batiste, falou que depois do meu caso no Supremo, eles teriam uma nova instituição da imunidade parlamentar, que a minha imunidade é para falar, não é foro privilegiado, não é foro privilegiado para você ser julgado, é outra história. Eu tenho, segundo o artigo 53 da Constituição, eu sou um civil internamente inviolável, quaisquer palavras, opiniões e votos. Será que a onda toda... Está na hora do Supremo parar de ficar burlando o parlamento, interperindo. Está legisando. Está legisando. Eles não podem fazer isso. Você acha que tem preconceito com o Pinetá, não quero que o Militá assuma a presidência das minhas fizeram? Olha só, a esquerda massificou muito que o Militá era torturador, bandido, não sei o que. Massificou isso aí. Essa canalhada que nos criticava chegar no poder agora é o que estão fazendo com o Brasil. Eu não quero falar de Militá aqui. Procura teu avô, o teu tio, tua tia, com mais de 60 anos de idade e pergunte como era naquela época. Pode ter certeza. Se alguns falarem, não lembro, é porque não teve nada de mal. Os seres humanos só guardam o que é ruim, basicamente. E ninguém está falando em volta de militar também. Se invocar, vai ser pelo voto de 2018. Estamos tranquilos com as eleições. Vamos tocar o barco. Por favor, vamos escolher bem os candidatos. Não precisa ser o que indicado por mim, não, papo. Pode ser o teu amigo. O teu amigo pro cara bacana, trabalhador, honesto. Aceita a indicação dele, não tem problema não. Mas sem PT, PCdoB, PSOL, Rede, que isso aí é um retrocesso. Em lugar de um, no mundo deu certo isso daí. Tá legal? Boa noite, obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, para dar o jeito. Quando tirar o de novo daqui, ele pega o caro para o renal. Aqui ele pega a minha mão aí, pega o ombro, pega o ombro, estica. Não, estica, para apertar o ombro. Segura. Você tem sensibilidade na mão? Se você aperta, pressiona, vai, só pressiona. Não? Pressiona. Tô sentindo a frente.